Olá Brasil, olá YouTube, olá Podcast, sejam muito bem-vindos ao canal Jota Criticas Aqui você encontra tudo sobre filme, tudo sobre série e o que vier na telha Hoje iremos falar sobre um filme de terror Que é chamado sobre o pós-terror Que é o filme His House Que é um filme muito interessante Na época ele foi lançado na época do Halloween Só que eu não pude comentar sobre ele por conta desse lindo estúdio aqui Que eu super adoro, quero sempre melhorar o visual dos vídeos aqui Mas eu não tive tempo de comentar sobre esse filme E esse filme tem uma carga social, uma crítica social muito, muito grande Então vamos falar sobre His House hoje Antes de te convidar a se inscrever no canal Jota Criticas Deixar o seu like, comentar e ativar o sininho Para sempre que subiu um vídeo novo aqui para o YouTube E você receber em primeira mão Também gostaria de compartilhar alguns canais Vou deixar o link na descrição E também vou deixar o link dos nossos canais parceiros Que é o Artmea 7 e o resumo da obra Se você quer alguma crítica que eu faça aqui Deixem na aba de comentários Algum filme, desenho ou série Que vamos analisar em primeira mão Então sem mais enrolação Vamos para a vinheta E vamos para a nossa resenha O que ficou para trás É um filme de terror psicológico social de 2020 Dirigido por Remy Hicks Estrelando o filme Osaka Sobre Jirisu e Matt Smith A trama conta a história de um casal de refugiados sudaneses Que recebem a oportunidade de ter uma casa no Reino Unido Só que essa casa está aos pedaços E os dois refugiados têm algumas pequenas regras básicas Eles não podem reclamar sobre o que está Sobre a moradia Não pode dar festa Não pode fazer essas coisas E é um filme que tem uma carga emocional muito forte É um filme que trabalha com conflitos sociais muito forte A questão da xenofobia A questão dos próprios refugiados Que é um grande acontecimento mundial hoje Em algumas pesquisas Vimos que Tem até escrito aqui no roteiro Vou até ler aqui Para vocês E fala aqui Nos 10 anos Já são 25,4 milhões Em todo o mundo O número de refugiados Cresceu mais de 50% Nos últimos 10 anos Então Eu acho interessante Um cineastra Que o Remy Wicks está começando É o primeiro longa dele E é muito interessante Você começar A usar isso Usar dentro do filme E com o terror psicológico Que é um dos meus gêneros favoritos Dos filmes de terror Depois dos filmes de slashes E é uma carga emocional muito grande O que temos aqui? Temos dois personagens Que se mudam para casa Mas eles começam a ter a presença De entidades malignas E muito desse filme É estruturado pela questão Dos sustos E também a questão dos monstros Que na realidade Eles meio que estavam em suas mentes Mas eles também estavam em sua realidade A realidade dentro de suas mentes É um filme que tem uma carga social muito forte Você pode presenciar isso dentro e fora do filme Eu até brinquei uma vez Eu até brinquei uma vez no Twitter Dizendo que It House na realidade Era um filme que Teria ali Umas escritas do Do Jordan Peele Que o Jordan Peele é ele que adora Esses Esses tipos de De filme Tratando com o terror psicológico Principalmente Mas é um filme que Ele tem essa carga muito forte Se a gente for analisar a obra Como um todo A obra por ser O primeiro longa do Remy Wicks É uma obra muito bem estruturada Você percebe Toda a questão dos personagens São bem estruturados O Matt Smith Que ele meio que É um médico Barra Ele tem várias funções Esse filme Mas ele tá muito Muito ok Né O Sobre de Sobre de Isso Ele meio que Que ele Eu observei Em todo esse filme Ele tem uma representação Muito maior do que O Omni Moussaku Que O Omni Moussaku Que esteve ali Naquela série Que é Dirigida Pelo Pelo Jordan Peele Que é Lovecraft Que eu quero muito assistir Mas No caso Eu não tenho Assinatura no HBO Então ela fica Meio difícil Mas eu posso Dar um esforço Em fazer O Sobre de Isso Ele esteve Em um filme Que se chama É um filme de 2016 O Caçador E a Rainha de Gelo Um filme de 2016 Eu ainda não assisti Esse filme Mas se vocês Quiserem Que eu fale Sobre esse filme Deixe aí Nas avas De comentários O que que eu posso Falar sobre Sobre esse filme Esse filme Ele tem Uma coisa Muito interessante O diretor Ele usa Uma das técnicas Que normalmente Não funcionam No terror Que é a questão Dos sustos Ou Os jumpscares Por que que Dá tanto certo Que ele usa Em tempos Adequados Existem muitos Filmes Como por exemplo Invocação do mal Que usa bastante Isso Que é Com James Wan Só que ele Ele taca demais E meio que isso Esse tipo De técnica De susto Dos filmes de terror Não Não pega mais E ele provou Que essa técnica É bem usada Ele provou Que essa técnica É bem mostrada Isso é muito Isso É muito importante Porque Você pega Uma coisa Que já não é Muito usado Dentro do cinema De terror E você prova Que aquilo Pode ser usado De uma forma Aliguada Isso É um ponto Muito marcante Do filme Em contrapartida Eu acredito Que o filme Também Ele apresenta Seus erros Eu acho Que ele poderia Ter usado Um pouco mais A personagem Da Yumi Moçako Porque ela tem Um Ela é uma Ótima atriz Eu acho Que poderia Ter sido usado A favor Eu acho Que poderia Ter explorado Muito A questão Mais psicológica Do filme Eu poderia Usar um pouco Mais a A questão Tanto do 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 real Do fictício Que são Temas Bem usados Aqui nesse filme E eu também Eu gostaria De comentar Sobre a questão Do título O título Se chama His House O título Se você for Traduzir Mesmo Para o português Significa A casa Dele A casa Deles A gente Se questiona Quem são Esses monstros O que Eles querem E por que Eles habitam Naquela Casa E você Assistindo O filme Você percebe Que eles Monstros Na realidade Eram Monstros Como meio De comprovação De que Os Os Moradores Os Refugiados Eles tinham Que enfrentar Os seus Medos Quando eu Fazia A faculdade Eu tive Um trabalho Que era Para fazer Um livro Escrever Um livro De poesias Que se chama Atingem Os seus Maiores Medos E a questão Era Mais ou menos Isso É você Esquecer O seu Passado E enfrentar O seu medo Enfrentar O que Te incomoda E esse filme Ele meio Que usa Muito A gente Já pegar O que Ficou Para Trás Pega Um pouco Desse raciocínio O que Ficou Para trás Foram As Coisas Que eles Passaram Ali Na guerra Com a perda Da filha Deles Com as Mortes Que Infelizmente Acontecem Nas questões De guerras De países E É um assunto Muito delicado De se falar Mas Acredito Eu Que His House Que ficou Para trás É um filme Que pode Ser lembrado Durante Anos Mas Não É uma Grande Obra De arte Porém Para o Primeiro Filme De Remix Que era Montador Ele Mexia Na parte Da Montagem Ali Ele Se deu Bem Fez Um Bom Filme Escreveu Muito Bem Inclusive Ele É O Roteirista E Também O Diretor Desse Filme Se Você Gostou Desse Vídeo Mais Gostei Deixe O Like Comente Que Você Achou Se Você Quer Mais Filmes O Que Ou Se Você Quer Um Pouco Mais De Opinião Sobre Séries Também E Dezenos Que É Coisa Que Eu Quero Muito Fazer Aqui Deixe Aí Na Baixo De Comentário Sugira Alguns Novos Conteúdos Para A gente Siga No Instagram Facebook Twitter Está Aparecendo Aqui Eu Vou Estou Preparando Uma Coisa Bem Interessante Nesse Final De Ano Vou Fazer Um Podcast E Convidar Nossos Parceiros Eu Vou Ver Um Dia Marcado Mais Na Realidade Vai ser Um Podcast Mais De Agradecimentos Pelo Ano Que Foi Com Todas As Coisas Que Aconteceram Vai Ser Uma Conversa Bem Legal Então Te Vejo Próximo J Próximo Próximo Próximo